Agora, o que você acha? Tem uma discussão que rola muito com a turma que produz conteúdo. Você, independente de estar no Câmera Privé ou em outra plataforma, você produz o teu próprio conteúdo que está envolvido com a tua exposição. Tem uma galera que fala, isso é um movimento super feminista. Porque é você mandando no seu corpo, ganhando dinheiro do jeito que você quer. Do outro lado, tem uma turma que olha isso como por que essa exposição, a mulher está se desvalorizando. Você sabe que há quase que uma pequena divisão mais moralista e outra mais progressista de achar que você faz o que quiser com a porra do seu corpo. Como é que você vê isso? Tem o feminismo radical e o feminismo liberal. As radicais são totalmente contra as que você está contribuindo para a exploração da mulher. Eu sou mais pela visão liberal. Eu acho que a mulher tem que ser independente para fazer o que quiser do corpo dela. Se ela quiser ser uma dona de casa sustentada pelo marido, que quer só cuidar dos filhos, beleza. Se ela quiser ser que nem eu, ah, não. Tipo, faço filmes, faço camming, faço o que eu quiser. Ou que não trabalhe com isso, mas que ela queira, ela gosta de dar, ela sai para dar e que ela não seja julgada por isso. Ela gosta e deu, entendeu? Então, hoje em dia, já não sei mais se eu me... Antes eu falava muito, ah, sou feminista, sou feminista. Já não se identifica muito. É, eu acho que essa coisa do rótulo, entendeu? Eu sou a favor das mulheres fazerem o que quiserem com seus corpos. E, tipo, acho que é burrice dos caras julgarem, porque é engraçado que eles querem chegar na festinha, querem chegar nos lugares, querem ter aquela mulher, né? Que acham bonito curtir as fotos lá da mulherada de biquíni. Mas se é a mulher dele, não. Mas a minha mulher não faz isso. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Então, eu sou a favor de a gente ficar cada vez mais liberto nesse sentido, assim. Você tem seu pau amigo, se você... E você poder contar com aquele cara, saber que ele não é um cuzão, sabe? Que vai transar com você depois. Nossa, comi fulana, não sei o que. Nossa, nem sabe, ela me deu de primeira. Isso. Ridículo, gente. Isso é coisa de guri, né? Pelo amor de Deus. Mas o homem é... Tem uma coisa do homem que é de contar que...